O que é? São Nova Arleudo E o Viena com uma faca na mão Uma peixeira Ô peixeira Vaqueiro Tem bacurinho hoje vaqueiro? Olha só foi sem chegar Eu disse que ia matar o homem Aí negado Aqui não tem negócio de carimbada Pelo frifo não Aqui é Foi matestade bichinha Você vai comer o porco sem covid Aqui Vem comer aqui Na fazenda Viena Olha aí O Cruz É o Cruz O homem é a guerra Virou até câmera do baleão Estourou total Aí é aqui direto Tá fazenda Viena Será que eu Eu não sei se eu volte hoje Eu não sei Mocinho prepara meu quarto aí Mocinho na pousada Boa Vista Prepara aí Não dá mais pra voltar não Hoje Amanhã deve estar vendo lá em casa Fia não dá não Fia ó Vou levar nem que você O couro desse bicho Pra fazer amanhã Não tô resolvendo aí Aí levar um pedaço bom Pra você comer Ai 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 Fazer o passar agora Eu tava igual um calando Comendo só ovo Agora eu comendo carne de porco Agora viu Tava que é igual um cruru Comendo só as cascas Isso aqui meu filho Aqui é a Fazenda Viana Iracema Ceará Quer ver mais? Quer? Fica ligado na rádio Rasgavaleia Aqui foi só uma pausa viu Eu acho que o programa Vai até as nove Vai Olha aí o véu O véu Dona Cílio O homem tá aqui Dona Cílio Tomou quatro cachaça aí já Foi muito Eita Só volta amanhã né É só amanhã amanhã Vamos dormir Vamos dormir Vamos dormir Vamos dormir Pronto Tá garantido já Eita meu Deus do céu Olha ali Ali é o Tik Tok né Aqui é o mata fome Cuida Pou Pou Estourou A live aqui vai ser só pra dar um gostinho Olha o Viana aqui Chama Valeia Chama Daqui a pouquinho Tá pronto Prontíssimo Ai 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 Por favor, vamos embora amor, aqueci por nós, por favor. Só prender aquela passagem . decided to be the chill out. Vamos para a Pane delírio. Vamos para a Pane delírio. Rapazinha, solidão tão fria. E sinceramente você não vendia Amar ninguém de forma clandestina Sabendo do risco que você corria O seu cachorro, o seu silêncio Agora você vai ter uma opção de alcançar Mas não se encheu, a nada acabou Prova que dá o meu barra, sangra, decretor Não vai sofrer, sem a mesa do mar pra beber Sem balada pra sair por aí, sem mim Não vai sofrer, sem a mesa do mar pra beber Sem balada pra sair por aí, sem mim Tua vazia, solidão tão fria Ative, 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 ative Ative com esse trio aqui, o cara pode cantar Até Atirei o Pau no Gato Que história, velho Se bem que é a música mais, sei lá, marcada do mundo, né Pra quem gosta de animal, como eu gosto Atirei o Pau no Gato Mas o Gato todo não morreu Que porra é essa, velho? Não é dia assim, dona Checa, cara, do meu, o Zezé do meu, o que o Gato deu, o miau, já correndo Pai que negócio feio É proibido com os pais aí, foi Pau, pai Olha as coisas que a gente aprende, tá aqui, tá com o Pau no Gato Valeu, vamos fazer um monte Amigo, você, aqui, vou dizer o que eu gostei Se eu tivesse falecido na rádio Eu vou dar uma resposta que eu sei que digo lá na rádio Valeu, posso vista a rádio assim? Minha amiga, a porta aqui é só pra lá pra entrar É nem chave A rádio aqui hoje não é do Baleia A rádio é nossa, a rádio é sua Olha, foi bom, pronto Aliás, obrigado por nos permitir invadir a sua diversidade E o seu descanso, senhor Obrigado, rapaz A festa hoje, o senhor não vai mais haver Eu acho que, sei lá, não sei nem se você Eu acho que eu impus você a gente fazer isso aqui Não, talvez Eu percebi que estava com a mão de programada E disse, pá, eu vou fazer essa porra Que conversa, rapaz Então, dois de já, muito obrigado Eu digo, eu estava só Um dia, eu só olhando as forras, correndo atrás do bicho Você é de casa Você não sabe o quanto eu tenho orgulho de dizer uma coisa dessas Rapaz, eu fui taparando o Gano e o Gano me recebeu Trouxe a moçada pra fazer aquela festa ali planizada E foi uma festa, eu fiz uma festa Obrigado mesmo Obrigado a vocês Bora, rocha aí Vai, vamos falar muito bem Vai Eu sou do tempo que só tinha carta que eu não tinha As doenças devem entrar na parede A água de casinha que matava cedo Eu sou do tempo Minha palavra vale a mais do que eu vou contar Não precisava de cartório pra um do mar Um aterro de mão selava o nosso corpo E oi E oi Como o mundo mudou Ficou diferente O mundo que mais viveu em nada A gente saudaria de minha gente Eu sinto falta de armário A minha rede A cada hora é o pente Sem se preocupar Que é o meu nome a quem O mundo é a saudável A gente está de frente Eu sinto falta de armário A minha rede Sem a paz O povo vive em guerra Amor não existe mais Eu vou que puder E nunca cantar E nunca mais Vamos lá E é bom E é bom Você estava falando aqui agora Pouco Bíblia Sobre o som Acho que tem ouvido Que está de fone Que o Fred diz aí Os caras que estão Com a nossa frente aqui Fazer o som Montando toda essa parafernária Que ele botou da casa Esse aqui é o instinto da casa dele O Fred faz Jingles, spots A maior voz do povo hoje Nas festas do Ceará É o que faz Com essa locução Mais ou menos assim A festa do Júnior Viana amanhã Na hora, na lata A festa do Júnior Viana amanhã Qual o nome do local lá? O local? O local lá Pajussara Amanhã tem vaquejada Na Pajussara Com Júnior Viana Só isso aí vai Vaquejada na Pajussara Com Júnior Viana O vaqueiro Bom de forró Mas o que o pessoal Não sabe o que é ele Esse menino Ele tinha 13 anos de idade 12 anos E ele era malinha de rádio Sabe que é malinha de rádio Aquele piluzinho de rádio Perturbador Pronto Ele estava lá na Rádio Sucesso E dizia assim Um dia eu vou ser igual Os senhores Você é melhor do que eu Ele montou a minha rádio todinha Tudo isso aqui Ele é produtor É o diretor da rádio E eu disse Você é melhor do que eu O dia Está aí Com essa é Com essa é Eu digo Rapaz, eu já conheço As porca nem conheço de rádio Agora os bons Está aí Olha o que deu aí Deus disse assim Deus quando lutou A primeira mulher do mundo Disse assim Você é uma mulher né Você é uma mulher né A Eva Já tem até nome Isso é a Eva Beleza Eu quero Não, calma aí Não é assim não O pessoal Deu umas coisinhas Sorrindo Um olho Uma orelha Um ciozinho de cabelo Umas quatro costelhas Leadão interrompeu Eu disse Espera aí Deus Eu disse O que é Mas Não pode ser só uma costelinha não Deus com sua cabeça Só uma costelinha Que dá d'água Talvez é a merda Vai dar isso aí Que dá d'água Que dá d'água Vai vir a merda Vai dar Nunca conto isso Quando tiver mulher com o pé O cara de ver Mas confusão que deu aí Só ele aqui É de prevenção Sim Aê Isso aí eu me Aparia a pessoa Não é machuco Deus tirar Uma costela de adão E fazer uma mulher E fazer Uma coisa boa Igual a mulher Da que a mulher Queimando Imagina se fosse Com a roupa Aquele pinho Imagina se fosse Com oito Queimando a mulher Só põe com a costela De ser o melhor Do mundo que tem Que é a mulher E rapaz Tem gente que não gosta Tem Tem gente que não Vou enxergar não Não Mas não Eu sei Tem gente que não Você me curta Agora você abriu Você vai dizer Tem gente que não gosta Porra senão É por isso que o O nosso vai dizer Amigo Por isso que o poeta O cirano Sempre dizem Cirano Nas agregadas Nunca deixe a sua mulher Por uma rapariga Fica uma noz Viu Aí Amor de rapariga Que é amor Amor de rapariga Vai Vai fazer Vai fazer tudo Amor de rapariga Que é amor Amor de rapariga Dizendo quem quiser Amor de rapariga Corre demais Mas vai Minha vida Eu vou correr Da press Amor de rapariga Essa daqui Quando morar lá Não corre Vai Quando morar lá Não corre O cartão Ferreira Não escutando Você não dizia Não dizia Tem uma metadinha Aí chegou o empresário E disse Mas tira esse bando Forrozeiro É só juniviana Que é mais fácil O pessoal decorar Já foi Acertou Você ainda lembra Quem é o cara Era o formato Da cd Da cd Deixa só juniviana Aí era juniviana Com um n só Aí eu tava deitado Um dia lá em casa E vi o cartaz Juniviana Aí junho Com seis letras E Viana com cinco E eu tinha assistido O negócio do ratinho Um cara falando Que Dizendo que Não é bom não A letra í Bom ou pá Por quê? Porque Jesus tinha quantos apóstolos? Doze Doze, né? Quantos mandamentos? Dois Aí eu disse a paz Então eu vou ter que encaixar Uma letra í E agora quantos Quantos alegrados No respeito do mandamento dele? Pois é Doze, quase, né? É Aí eu fui e mantei Mais um n Pra poder ficar com doze Doze letras Doze apóstolos Aí Júnior de Viana Doze letras Doze letras Doze letras E a galera me pergunta Mas eu vim Mantei lá com dois letras Claro E muita gente disse assim Mas você não tem mais seguidor Porque é com dois anos Mas não tem nada a ver, né? Porque quando a gente vai procurar Ele tá lá com dois anos Eu acho que não tem nada a ver Júnior, não Quando joga no Júnior Vem, é Jacuxa Jacuxa, já aparece É Mas isso não tem nada a ver, não? Acho que não Não tem nada a ver, não Porque o próprio Natan Tá com a Ronde Seguidor e o Natan É com a H E não tem nada a ver Que é com o P? Com o P? É Verdade Acho que é o nome mais difícil Mais complicado Porque o Whindersson Que já é um nome estranho O Whindersson E o jeito que ele botou o pé W-H-Y-N-D Aí dá pra ir Alguma confusão Tá, tem que fazer um curso Lá no Senac Pra ir pra lá E o pessoal acha Não é elegido Essa não Quando quer seguir Dá um jeitinho Deixa o meu vaquete Pinar um cafezinho Cadê o... O Natinho Bola Tá ouvindo, viu? O Natinho Bola O Natinho Bola O grande locutor de rádio Lá de Fortaleza E o Natinho Bola Tinha uma brincadeira Ai meu dedo, o Theo É, ele mesmo O Natinho Bola O Natinho Bola O Natinho Bola O Natinho Bola O Junior Eu vou pedir Eu vou malar você Vou virar a Thietse Dê um alô pra um amigo meu O Heide Vai O cara é tão seu Pão do jeito Louco, se valer Um dia eu queria passar Enfrente a fazenda de enviana Ele é o que vem Passar um dia mais nois Mas escuta aí Mas eu não queria chegar Aquele pessoal Chega lá só com fome não Pô, eu quero levar Almenu um cardeiro Pra ele Rapaz, ele tem uns 400 Cardeiros 500 cardeiros Então é porque o pessoal Só chega lá Com a boca aberta Pra comer, mano Ele é de tirar o cardeiro Que nós comemos roupa Aí você veio também O cara Você veio também O Jair O Terrar tá mandando mensagem aqui Diz que ia mandar um alô Aqui, o Rampai aqui Ele é seu fã demais Você já ouviu quem é Inclusive um dos caras Que participou do projeto De montar o nosso instrumento Você gostou, ficou legalzinho Massa Ficou bom demais Aquele de lá Quase desmota Que ele chegou Pra você sabe, né Rapaz, tu viu lá Quando a gente chegou Arruba de gente Pra tirar foto, né Não, e depois Daquela hora Que terminou o palco Você aí Começou a contagem pela segurança Contagem de saída Aí na saída Quer dizer Foram as pessoas Que circularam no evento Nós saíram de 879 pessoas Na saída Numa praça de alimentação No shopping Foram as que circularam E sabe que acabou Toda a bebida do shopping Que estavam comprando No Mercantil lá fora Foi, rapaz Gente demais Quando eu cheguei lá Quando eu cheguei O cara disse Ei, tu não pode entrar aqui não Porque tu tem que entrar por trás E tal Não, mas tô aqui Na hora que eu cheguei Marcha a multidão Acho que umas 500 pessoas Pra tirar foto Não foi, Valer? A gente foi Tirou foto Tirou foto lá com todo mundo Vou tirar foto Uma mosquinha Uma mosquinha Uma mosquinha Uma mosquinha Uma mosquinha Mas foi muito bem organizada lá Aquele evento de vocês Errado minha xicrinha Eu acho, padre Que tu tem que Vem quando fazer Viu Um negócio aqui Vai ser Vão ser feitos os eventos Dentro do shopping O Zébio Não mais na praça de alimentação Vamos fazer no chassamento Ao lado Ali embaixo Uma pequena A gente faz Uma pequena E a gente Subindo na mesa Fumando cigarro Lá dentro Tudo Aí no outro dia Quando foram fazer a limpeza Apareceu de cana Apareceu tudo Beija Sempre o pessoal Dá um jeito De levar uma bebida Não fecha Não fecha Obrigado 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 Tem áudio Áudio Mande áudio Mande áudio Mande áudio Só falar aí Ó Ouvir Vem Ouvir Vem Ouvir Valeu Trairirir Será Falou tudo É só assim Ele falou Luciano 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 Você explicou Totalmente O que a gente Tem vontade De dizer O Viena Mas ele sabe Isso Ele representa Isso aí É diferente De algumas pessoas Que tentam ser O que não é E você não Você na sua Na sua Na sua Humildade Na sua Transparência De manhã cedo Apareceu Meio ruim Hoje Não estou legal E abre a boca E tira a remela Vai ali Toma banhação De calção O calção Fiquei teu Quem aí Que as calção De feira De 15 conto Na feira 10 conto Não 15 conto 3 com 15 Mas tudo De alegada Me dá Eu trago E luz Mas roupa Tudo É o cabelinho É assim Não faço isso Não Porque Meu crime Mas não Eu posso ir Do sex shop Não faço isso É valeu O cabelinho Ela travou De me dar Mas cabelinho Será Que tu vai usar Na hora Não Isso tudinho O senhor Estou saindo O rato Revalheceu Vou usar Na hora Até agora Você já usou Na festa Uma vez Quando é que tem festa No Palace Vai votar Agora Então vamos Voltar normal Vamos voltar Porque agora Ainda está No decreto A última festa Que teve no Palace Foi o aniversário Ou o último aniversário Não A última Que a gente fez Foi com o Claudinei Juliana E o Ria Lucas Já agora Mais recente Agora recente Deu muito boa O último aniversário Foi 3 ou 4 O último aniversário Foi o terceiro Foi? 2 2 2 2 Agora recente Cadê os ouvintes Bora Aqui São 5 horas Mais 30 Não 28 minutos Está certo aí? Isso É isso mesmo 528 528 Naquim da Semana O Ceará Direto da fazenda Gente a gente está aqui Vizinho aqui A terra também De um outro Grande fera Cearense O poeta Brownio Bessa Passando agora Perto do instituto Que ele fez lá Passou lá de frente A casa dele Não E passei também Vem que é o instituto Eles ainda moram no instituto Ali ali é onde era a casa dele Eu sei Mas a casa dele Ela não é no centro Da mãe dele é não Não A da bandeira É lá no centro Mas aquela casa É a dele mesmo Eu lembro demais Ele transformou no instituto Muito sensacional Muito fera Ele viu o pastor De uma cachaça lá do Pará Uma cachaça de jambu Sabe o que é jambu? Você jambu que eu durmente Jambu que eu durmente Eu quero a minha Você está guardado Já passei 3 vezes Ele nunca está aí E a última vez Que ele veio aqui Ele trouxe uma cachaça Para mim Está lá em casa Ele é meu vizinho O André Eusébio Eu sei O André Eusébio Falta só você Vamos lá em casa O André Eusébio Comprar uma casa lá Mas você vai para alugar Para servir de investimento Tem que morar mesmo Eu vou Contra o lado da minha Porque eu alugo a minha E alugo a sua Só para dizer que pode na sua casa Olha aí o Alan O Alan da TV Da TV da gente Alan um abraço O Alan da TV da gente Gente muito mais O Alan da TV da gente O cara figuraça de Pacajudo Obrigado pelo carinho Alan Estamos ligados Estamos ligados Estamos ligados Estamos ligados Vem aqui em São Paulo Viu O famoso toque de rapariga Cadê ele Alô meu amigo Baleia Aqui é o Waldir de Amontada Estamos ouvindo aqui A sua Pai foi o irmão Junior Vendo aí na fazenda Mande um aluzão Para ele Diga ele Que eu sou muito fã dele A galera aqui de Amontada Viu Show de bola Diga ele Aqui no dia 6 Nós estamos na festa dele Aqui na Itapipoca Aqui no Balneário do Veiju Ah no Veiju Eu estou lá do outro lado Vendo lá Bora vamos lá Abra lá Júnior No Balneário do Veiju Eu estou lá dia 6 Não é dia 6 não Dia 5 É dia 6 é domingo Ah é 5 de sal Eu acho que é domingo Dia 6 é domingo É domingo Bom lá do Veiju Já foi lá também Eu já fiz duas vezes Lá no Balneário do Veiju Um outro eu vou lá com você Você não sabe Mas o Júnior Viano Chegou a fazer o aniversário De 3 anos Do forró do Veijão Na época da rádio Mais FM Lá de São Gonçalo do Amarante Foi lá no Croatá No Clube Farra do Sertão Foi No Viano Bonde do Brasil Fui lembrado Na época E forró dos meninos Deu até o prédio No carro O Júnior Viano Arrumou umas vans E foi lá tocar Foi primeiro O bar acabou Foi tudo no bar A viatura da polícia Foi que foi buscar a gelha E de cerveja O pretinho é preso O pretinho é preso Por ver que é valente É valente Só tava Matoquia de uves Nessa semana Ele matou o quadro Tem que ver Tem que ver Tá em passeio Estou vendo em passeio Que sim Vai e volta Porque fica Sabe quando tá Oh De noite solta Não Nunca solta Solta Só um anda Dá um passeio Solta Mas vou levar lá para o clube É Atrofia Atrofia A musculatura Do carro E a gente tá falando Do cachorro aqui Vem Vem O Cijinho aqui Na fazenda Fora dos músicos Tem mais uns 40 cachorros Sim Aí, olha como valeu por ele, solta, velho, solta, velho Rasga Baleia, meu patrão, boa tarde, quem fala aqui é Nilton Oliveira de Lavras da Mangabeira, viu Lavras É, sou aqui da Raio do Elo Verde FM de Lavras da Mangabeira, aqui no meu Ceará, na região Cariri, né Um grande abraço pra vocês, sempre que estão lhe acompanhando, viu Um abração aí pra esse grande guerreiro, grande vaqueirão aí, o Julio Viana Boa demais, você sempre toca ele na programação Tamo junto, Rasga Baleia, meu irmão Julio Viana, um abraço, meu patrão, tamo junto Valeu, obrigado, meu colega Nosso colega, né, velho, nosso colega Ele é colega, exatamente Quero até agradecer que a maioria dos radialistas que tão ouvindo a gente agora Talvez até não esteja no seu trabalho, não sei O cara acredita que não, né, deve estar em casa, na boa, né É, mas tem gente que fica lá, quando tá tocando música, fica ouvindo a gente, na interna E inclusive você que tá na sua cidade e tem sua emissora de rádio Faça como o Dedé aqui, o Rodifonte aqui de Iracema Que vai lançar a rádio dele aqui agora, acho que é Princesa do Vale Vai receber uma concessão do rádio aqui agora É Vai receber agora em fevereiro, março Já diz, valeu, quero transmitir o seu programa aqui Vai ser mais um afiliado nosso que transmitir o programa do rádio Isso é bom Imagina, desculpa, se é que não pega aqui pelo seu iPhone Você pega agora pela rádio, Princesa do Vale Princesa do Vale Eu falo, valeu, no dia da inovação da rádio, já quero já começar com o seu programa Mas é rádio web ou é rádio web? Não, não, a rádio é uma rádio É uma rádio web que migrou pra FM Isso aqui tinha uma rádio web nessa dali Tinha, tinha Tinha, pois é, ele comprou a concessão e migrou, vai migrar pra FM Já falou até que vai ser 90, ele compra um É a Princesa do Vale FM já desvalou na inauguração, o março talvez Eu acho que eu já quero já comentar que o seu programa Mas pronto Tem mais nem, desculpa Talvez agora você errou Talvez eu valeram o seu rádio aqui Tem outra rádio também aqui, né Que é a rádio do Dos Adel Blancs Que nascemos Não, funciona não É a que ele pegou Era a que deve comprar a concessão Foi? Foi? Você daí? Ela aí virou, é bem Mas já a gente tá no ar E aí, velho, mais alguma coisa aí pra gente soltar aqui pro pessoal? Mais um Aldo Mas bota aí uma coisa mais longe assim, vai Mais longe do Ceará Não, a que tá no Ceará aqui ainda Essa aqui tá no ponto Tá lá aí, a rocha Tá, meu amigo Ale Eu sou fã demais desse rapaz aqui Sou o Everson Cereza aqui de Tapipó Também sou Também sou seu franco É a versão Cereza? É Cereza? É, Cereza, é É? É a versão Cereza de Tapipó É a versão Cereza de Tapipó Eu vim a gente com ele, né É a versão Cereza Eu vim a tua pôrda aí É a versão Cereza gravando tudo Acho legal que tem uns pontos assim, ó É a versão Cereza gravando ao vivo Mas como é gravar o rosto, pô? Não Tem um ponto que conta assim O moral não sei da onde É Aí eu já fico com aquele zezinho Mas não é gravar o vídeo Eu sou o melhor que quem é que Beleza Tem quantos aí? Só eu Beleza, é o melhor mesmo Certo, certo Certo, certo Certo, certo Coisa E deve ser lá o vivo, né Tá mal o rosto, rasga o barulho O Tapazenda fechou? O Tapazenda aí Deixei, deixei do seu Pessoal Obrigado que quando ele fala Deixei do seu É do meu zap Que é do meu zap, viu Outro disse que podia entrar por trás Agora deixei do seu Eu sei, rasga o confusão Vai, véi, solta, véi Oi, DJ E aí, Reginaldo Filho Ô, é Despaixante imobiliário Felicidade, irmão Tá escutando essa transmissão Direto da Fazenda Viana Obrigado, querido Esse cara que eu sou fanzaço Obrigado, Reginaldo Tive a oportunidade de conhecê-lo Lá na sede do Vicente Neves Exatamente, foi Um abraço Deus abençoe Ô, maravilha Obrigado a você pelo carinho Esse cara aí, ó Gente, isso aqui não é merchan, não Isso aqui é uma Uma dica mesmo Aí você pode calibrar como dica do Valeia Se você tá precisando fazer alguma coisa imóvel Aí, meu Zé, mas eu tô falando que não é só registrar um documento, qualquer coisa Qualquer coisa imóvel Papelada, venda, troca, tudo Uau, o cara vai desenrolado Doido isso aí, viu Reginaldo, filho do Zé O Zé é que lá está diga Não tem, se você procurar, tem pessoa que dá errado Dá errado E os caras vão pedir, pelo menos os caras vão pedir a luz aí Diz assim, rapaz, Reginaldo, me ajuda Deixa uma prezinha aqui Quem desenrola, ele aí Reginaldo, filho, um abraço Obrigadinho, meu nome e nome do Juninho Viana, viu Se tiver parte do Juninho Viana, vai comprar aqui no terreno de Jair Lá perto do cartão, uns 52 milhões Vixe, pai Salta, volta aí Bom na cabeça Valeu, Reginaldo Viana, boa tarde, Valeia Boa Um abração pra vocês aí, direto do meu Senhará Aqui de São Paulo, aqui São Paulo Tudo o trabalho do Viana aí faz tempo aí Um abraço pra vocês, valeu Obrigado, irmão Falou não, não, né Falou não É o Francisco Fábio Valeu, Chiquinho Chico Fábio Direto de São Paulo Pode soltar, André Pode soltar, André Pode soltar, André Tá rolando o IBGE só pro teu ouvido, né Que aqui em Tauro, né É, é, é Não tá ouvindo nada de IBGE É Uma gostezinha do Rio, né Boa tarde, meu amigo, Alê Boa tarde Eu gostaria que você e o Juninho Viana mandarem sair um alô Pra Marcos, aqui em Açú, no Rio Grande do Norte Pra Marcos Açú, Rio Grande do Norte Bora, Marquinhos Dá um abraço pra perto aqui, né Tá aqui, pra cá 140, no máximo A pra cá, né É Aqui eu tô meio aliado aqui Eu tô meio aliado aqui A cidade tá pra cá E na cima da banhegui Que eu Ixi, se eu fosse a pé Eu ia rodar ruim Eu ia descer pra cá Se eu fosse a pé Se eu descer pro Jaguarim É um cara que tem mais um minutinho Da sua raiz Seu Cisca Boca Já faleceu já Seu Cisca Boca É lá de Nova Luzas Ele fazia um forró lá Que era uma vez por ano só Fazia na Mandu Todo ano ele levava braços Porrom em cima de Galçuba Às vezes levava porrão real Seu Cisca Boca Era aquele matuto Mesmo assim De solta, você não tem ideia Seu Cisca Boca Só andava em bermuda De chinelo, hein Seu Cisca, por que que você não botou um calço? Valeu, se eu enxergo em calço Uma vez na minha vida Tô pagando até o imposto O que foi? Fui casar Foi Aí ele dizia assim Seu Cisca, quantos que eu não Tô fazendo aqui Até na Rua Luzas Até a Ceg lá De carro 29 De jumento Tá uns 80 De até longe O que é que você sabe isso? Rafa, as três Eu voltei na metade Mas se você já tava na metade Punha logo, hein? Ah, doido Porra longe Isso aqui Quer dizer que de carro É só De carro é 29 De jumento É uns 80 Que tem, morro De jumento É uns 3 Para tirar essa filha Para que a gente se perde Três E gera brava Olha o nome do nome Cisca Boca Cisca Boca Cisca Boca Um abraço, Cisca Tá lá no céu Agora, curtindo nós Tem mais Tem Solta Oi, asma, baleia Eu mando um alô aí Esse aqui é o Matista Lima O Erlen Iralsuba, Ceará Que tá ao vivo aqui Assistindo no Tik Tok A Fazenda Viana E você no programa Da rádio aí Tá no Tik Tok, tá? Tá, mano Tá no Tik Tok Olha aí, só se eu sair no Tik Tok Tik Tok eu conheci É um aleijado de lá na barra Eu tô aí Tik Tok, Tik Tok, Tik Tok Eu tô aí Bora, cuida Vai Solta Boa tarde, baleia Boa tarde, viana Boa tarde, viana Boa tarde, viana Boa tarde, viana Boa tarde, meu Sou fã de vocês dois aí Viu? Viu? Eu sou de Palmeira Dos Índios, Alagoas Ah, o Frank É, show Palmeira dos Índios Alagoas Alagoas Abraço, Frank Tá sem feijão ainda, tá, Frank? É Rapaz, tá quase parada A feita dele mesmo é já A raiva que eu não vê Ele tá fraca É a Everest, a pilha do gato Vamos falar aqui Vamos lá baixinho também Mas não tô com minha corda Márcio, olha aí Que porra Fala alto Cadê a cara do Toca no Valeu? Do Toca no Valeu Fala direitinho Se o cara foi apresentar O Toca no Valeu O cara foi apresentar o Toca no Valeu Eu devo ver O cara se preparou Com vocês Zé 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 Ah, eu toco Toca no Valeu Fala direitinho Fala direitinho Fala direitinho Fala direitinho Não, eu tô lá A gente já vou põe a vinheta A gente já tem a vinheta A gente já vou põe a vinheta Vou põe lá direto agora Aí o mano Olha o pastor aí Mas não tem jeito Você põe ele no dia Do dia que tá roda Olha o meu Deus do céu Olha ali Como é o nome do pretão Lagoé? É o negão Fala negar o pé Não, eu falei é pra pegar Não vale nada Uma ovelha Não, imagina ele pra pegar Ele com essa noite Pegou quatro E furou umas dezesseis Não, não Não, não Não vê Tá unhada E torna É o que vai ler Eu vou lhe dar esse cachorro de presente É Onde vai ler É Vou dar presente Eu não tenho lá Na minha casa no carro Porque já tem os cinco Mas eu lembro Mas eu também Se você não quiser Tem que ir lá Não, eu quero Eu queria lhe dar de presente Ah, não Mas eu recebi Lhe pão carinho Se os meus A gente tasse em casa Pois é Não, mas ele tem que ir pra gente Pó Manso demais É Mas os primes dele Lá É só bicho Cadê? Cadê? Pode ter aí Mais ou menos uns dois Gente O tatá tá pensando assim O que é que eu ia fazer Essa porra aqui Que eu não tô tocando? É O tatá tá indo aqui Mas prepara aí O tatá Combina com ele Combina aí Umas duas coladas Eu vou aqui Mais ou dois Mais dois A Bora Jundiana tá agoniado Zé Aqui Boa tarde Boa tarde Boa Boa tarde Boa tarde Boa tarde Sou muito fã do Jundiana E também sou seu fã Obrigado Obrigado Manda alusão aí Com o Eduardo Paracuru Paracuru Eduardo 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 Paracuru O Ceará tá dando Só o Ceará Que bom Maravilha Felizidade Vai Busca aí Uns longe aí Uns pré-feitos Tem dois aí Longe Vamos ver se dá certo Depois puxiu o stream também Também Puxiu o stream aí Tá bom Gente, é o seguinte Estão gostando da live Então Agora é o seguinte Vocês falam o seguinte Vai Aqui Dá um alô aqui Olha pra cá Diga assim Diga o pessoal Aqui Diga Negada Vamos ouvir a rádio Negada Vamos ouvir a rádio Rádio LED Como é que faz? É só baixar o aplicativo Ou então digita lá Rasga a baleia Que é o primeiro que aparece Pronto, então pronto Valeu Negada Eu vou até salvar essa live aqui Rinha e pronto